E fala galerinha, Maurício aqui do canal, né? Hoje a gente tá passando alguns discos pra matar a saudade da nossa época, né? Aqui a gente vai entrar agora com o Sindelauper, né? Que fez um tremendo estouro, o seu segundo disco. Vamos dar um passeio nesse LP? Vamos lá? Pronto, coloca o seu fone de ouvido e vamos curtir. Fone de ouvido e vamos curtir. Fone de ouvido e vamos. 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 Amém. 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 Amém.